Bom, tá aí pessoal, não deixei nem os comentários aqui porque é só um vídeo mesmo pra avisar pra vocês que a festa começou agora às 10 horas da manhã, tá? A festa é do tema culture, então já começou aí, a galera aí meio que tá gostando, é bem legal, gostei pra caramba do cenário ali, bem montada, iluminação bem top, festa bem montada, tá? Porque eu acho que a única coisa que os reality da Record fica devendo é nas festas, né? Convenhamos que não chega nem perto do nível de qualidade das festas do Big Brother, de produção, né? Talvez qualidade sim, qualidade tudo certo e tal, mas nível de produção mesmo a do Big Brother sempre tá acima, mas essa hoje em específico achei bem legal a produção, tá? Bem, a gente vai voltar aqui quando tiver alguma coisa de interessante acontecendo nessa festa, por isso eu peço pra você deixar o joinha, tá? O joinha é muito importante porque o YouTube entende que você tá gostando dos vídeos e acaba te recomendando mais quando a gente posta, beleza? Caso você não seja inscrito, já deixa sua inscrição assim, você também recebe os vídeos, tá bom? E é isso, bora continuar acompanhando tudo que acontece e até lá!